Nazaré, Prefeitura inovou, e neste ano vai ter aulas de natação em escola da Rede Municipal de Ensino. Inscreva-se no canal e ative o sininho. A cidade de Nazaré dá um grande salto na educação, com investimentos humanizados, a prefeita Eunice Soares Barreto Peixoto, em uma de suas entrevistas, havia dito que deseja escolas como se fossem para suas próprias filhas. Com esse pensamento, Nazaré tem sido exemplo na educação e a Escola Pública Municipal Conego terá aulas de natação, piscina e estrutura escolar estão com obras avançadas. Salas climatizadas e banheiros que parecem de shopping centers é uma realidade no município. Além de contribuir na coordenação motora, as aulas de natação na escola aumentam a capacidade cardiorrespiratória e desenvolvem noções de tempo e espaço, além de ajudar a prevenir doenças respiratórias nos alunos. A prática de esportes para crianças e adolescentes é totalmente benéfica, aumenta a capacidade cognitiva do aluno, traz benefícios consideráveis à saúde e gera cooperação e socialização entre os estudantes. Com tantos benefícios, a Prefeitura de Nazaré, através da Secretaria Municipal de Educação, estão confiantes no desenvolvimento escolar de cada aluno. A Secretária de Educação do município, professora Isleide Imbiruçu, conta com uma equipe totalmente especializada, equipes de apoio, professores, coordenadores e diretores, todos empenhados em ofertar a melhor educação, com qualidade e compromisso aos nazarenos. Nos últimos seis anos, durante a gestão da Prefeita Eunice eleita e reeleita, professores bem remunerados, salários em dia, escolas reformadas, ampliadas e novas sendo construídas. Creches de alto padrão, merenda escolar com acompanhamento nutricional, com o novo da e Departamento de Alimentação Escolar de alto padrão. Transporte escolar com ônibus novos, motoristas capacitados, formação continuada dando total suporte através da SEMID. Enquanto em muitas cidades educadores fazem greve, em Nazaré educadores foram até o gabinete da Prefeita para presenteá-la em 2022. Informação do site Piropo News.